E aí gente, bom dia! Bom dia galera! Hoje nós vamos para Igaratá, aqui pertinho de São José dos Campos. Sim, é uma cidadezinha a meia hora de São José e a uma hora e meia de São Paulo. Tem muito a oferecer e vamos descobrir juntos. Vamos nessa? Bora lá! Gente, Igaratá é uma cidade muito famosa aqui na região do Vale do Paraíba. Isso porque a represa é muito bonita e com uma importância social e econômica gigante. Nós ficamos muito curiosos para conhecer a cidade que, embora seja próxima de São José, nossa cidade, a gente conhece pouco ainda. Fomos direto para o Hotel das Águas, bem na beira da represa. Lugar famoso pela vista. Gastronomia e hospedagem hiperconfortável. Fomos recepcionados pela Bruna. Coisa mais chique do mundo ter pessoas no hotel à sua espera, não é não? Amamos tudo logo de cara e a fama é justa. Vista incrível e lugar acolhedor, assim como as pessoas. Lá tem o Wi-Fi e tudo o que a gente precisa. Eles nos explicaram sobre o funcionamento do hotel e o que ele proporciona. E os dados de vocês, certinho, atrás. Beleza. Ah, então, calma. Obrigada. Estamos doando a nossa vida aqui, galera. Hello! Estamos chegando no nosso quarto, gente. Saca a vista daqui. É muito lindo. Muito lindo. Ah, é muito fofo. Gente, uma belezinha, um diferencial. Tem churrasqueira, geladeira, a gente vai fazer um churrasco hoje de noite. Vamos. É isso aí. Bom, e depois de conhecer um pouco mais o espaço, nós batemos um papo com Rafael, que é diretor do Conselho Municipal de Turismo de Garatá e está com a missão de mostrar ao público como a cidade é turística. Ele é bem fã de tudo o que a cidade oferece. Nos encantou e animou também. Na nossa conversa, ele nos passou algumas dicas gastronômicas, como o restaurante das águas, a produção de queijo que fica na área rural e algumas atividades como o passeio de balão. Gente, quando ele disse passeio de balão, meu coração disparou e fiquei muito animada. Não via a hora de chegar esse momento, mas também tinham outras atividades, né? Como o quadriciclo e o TV, barco, muitas coisas mesmo. A gente nem sabia que tinha tudo isso de passeio para fazer. E claro que marcamos com ele de fazer tudo. Ou pelo menos tentar, né? O Rafa levou a gente direto para o passeio de quadriciclo e o TV. Nossa primeira aventura desse passeio. O TV é um veículo também de passeio radical, mas cabem duas pessoas, que é um pouco diferente do quadriciclo. E olha, a Sabine estava mais ansiosa que eu. Confesso que tenho um pouco de medo, mas vou querer ir dirigindo para garantir a aventura, que já é de lei deste programa. Gente, estou me sentindo próprio ET aqui. Estão chegando amarelo as cores, entendeu? Boa sorte! 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 Ela ficou morrendo de medo de dirigir, mas deu certo! No começo é , a direção é bem dura, mas nada de acelerar tranquilo, mas uma estradinha de terra pega, viu? E aí, Bianca? Vamos agora de quadriciclo? Ah, não sei não, hein? Só o outro é mais light. Esse aqui é muito radical. Estamos passando por uma estrada e está limpo, são 4 quilômetros. Linda! A gente acabou de subir aqui no ponto mais alto de Garatá, a 364 metros acima da cidade. E olha a vista. Fala aí, Sabine. Foi uma aventura chegar aqui. Olha com o que a gente veio. Foi realmente animal. E agora a gente vai curtir essa vista que é muito bonita. Aqui, ó, tem São José dos Campos e mais para a direita é a cidade de Jacareí. E para subir realmente foi bem radical. Estou até com terra no rosto um pouco. A poeira da aventura. Mas vale muito a pena. A little less conversation, a little more action. All this agrovation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. To throw your mouth and open up your heart. You may be satisfied. E aí E aí Se inscreva no canal. São muitos lugares num só lugar, campo, cidade, montanha, sol e mar, tantos sabores pra experimentar, São Paulo pra todos. São Paulo é pra todos. É o estado da esperança, que acreditou na ciência, levou a vacina do Butantan pro Brasil inteiro e assim conseguiu abrir as portas pra receber você. É também o estado do esporte, que batalhou pra manter o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 por mais 10 anos em Interlagos e garantiu uma data importante para o turismo do país. E é o estado da hospitalidade, que recebe todos os turistas de braços abertos. Visite São Paulo. Aqui a gente não mede esforços pra você se sentir bem. São Paulo pra todos. Governo do estado de São Paulo. Quer ficar bem informado, participar de sorteios, promoções e ainda receber conteúdo exclusivo pelo WhatsApp? Conecte-se ao Meon, o maior e mais completo portal de notícias da RM Vale. Neon. Há 8 anos, o melhor conteúdo. Conecte-se ao Meon, o maior e mais completo. Conecte-se ao Meon, o maior e mais completa para o meio. É tipo um arco-íris Aliás, olha o meu brinco Eu amo arco-íris O frio na barriga é real O frio na barriga é real Eu senti o balão andando e ele deitava Uma das experiências mais impactantes que tivemos Sem dúvida alguma em Ingaratá É ver a cidade do alto a bordo de um balão É isso mesmo O grupo Canoa Alta possibilita um voo exclusivo Para grupos que tem a possibilidade de estrear no balonismo Garanto para vocês que a adrenalina é lá em cima A vista é maravilhosa É isso mesmo E aí Bianca, gostou? Eu amei, 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 amei Mil vezes amei de novo A gente viu nascer do sol em cima das nuvens Viu estrada, até os animaizinhos aqui Ah, é tudo incrível, perfeito Que bom que você gostou Fiquei com frio na barriga a viagem inteira Foi muito gostoso, muito lindo Passamos as mãos nas nuvens Sim Extraordinário Fala galera Estamos agora no Barca Restaurante Uff, top Gente, esse restaurante é incrível Sinceramente Eu estou me surpreendendo muito com a culinária das cidades da RM Vale Dá vontade de montar um programa regional só de gastronomia Bom, o Barca Restaurante deixou a gente de queijo caído total Vamos começar pelo local Cara, a vista é top O restaurante fica situado na cobertura do Hotel Boulevard Jaguari Em segundo lugar, vamos falar sobre a culinária em si O restaurante tem uma pegada mediterrânea E preza pelos ingredientes frescos Isso faz uma diferença grande Eles servem massas, grelhados, antipastos Maravilhosos Juro Tudo bem? Então, o nosso cardápio é pelo Kelly Code E temos o manual também Se vocês quiserem que a gente traz, a gente traz Ah, tá bom Aí, essa é só pelo celular, né? Isso, é pelo celular Tá bom Obrigada Pra chefe Obrigada O que será que a gente vai comer? O chefe está preparando pra vender Estou curiosa Eu também Licença, meninas Aqui está Uma das nossas especialidades da casa Que é o gin, tá? Esse é o gin de pitaia com espuma de gengibre Tá bom? E daqui a pouco eu vou trazer mais um pra vocês provarem Tá bom Obrigada Com licença, meninas Obrigada A gente vai ficar com o suco Fuginha Gente, parei aqui um pouquinho pra explicar pra vocês Esse drink Porque nos surpreendeu total A pitaia normalmente não tem aquele gosto É, mas a fruta é mais discreta, assim Não tem um sabor muito marcante, né? Digamos assim Exato E de alguma forma, junto com a água de coco Eles fizeram ficar, assim, muito bom E a espuma de gengibre Sério? Ela tem uma consistência diferente Ela é mais docinha Muito bom E não tá ardido Não tá enjoativo Coisas que, assim... Ah, meio fácil, né? De errar, sei lá O gengibre é um alimento muito marcante Mas ficou na medida certa Sim, muito bom Venham experimentar Isso é um queijo? Isso Meu Olá, com licença E aí, o que conta dessas maravilhas? Sou o chefe Ledson Oliveira Venho apresentar um pouquinho Dos nossos pratos pra vocês, tá? O seu é um vinagrete de polvo Ele vai com frutas Então ele é uma pegada mais tropical Uma pegada um pouco mais leve O seu, a gente tem um queijo brim empanado Que delícia Então ele tem a crostinha por fora Ele é bem cremoso por dentro E acompanha Uma geleia de pimenta feita na casa E uma geleia de maracujá Também feita na casa A geleia normalmente tem variação Então A gente usa frutas da época A gente usa maracujá Usa morango São as melhores frutas que a gente encontra no mercado A gente trabalha Faz uma geleia em cima Pra servir um melhor produto pra vocês Obrigada O seu é novidade na casa Acabou de ser lançado O queijo brim é um clássico Mas não perde o seu charme Não, 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 nem nenhum Olha, muito obrigada Por nada, gente Com licença Bom, gente Agora eu vou tomar essa bebida aqui Que é gin Com suco de melancia Bem delicado, né? Eu gostei Você gostou dessa decoração aqui? E vamos ver Eles investem nisso Bem suave Bem Bem diferente do outro O sabor é bem mais discreto Que arraso Posso trocar? Chique, hein? Arrasou Tô até arrepiando Com licença Oi Então o seu é um risoto de laranja Com champanhe E o nosso polvo com especiarias Nossa senhora É um prato excelente Nossa E o da Bianca já tá chegando Que eu tô ansiosa O da Bianca tá chegando O da Bianca é um dos pratos mais nobres Que temos na casa É o nhoque trufado Trufado Ai que delícia Ele é grelhado no azeite trufado Certo Tem um molho branco A base de queijo e vinho E a gente rala a trufa negra na hora Ai que chique Chique, chique, chique Chique Essa é a nossa trufa negra Aqui Impacta Primeira vez que eu vou comer Ela é o charme Do prato Nossa, dá É outro visual da nossa É, outro prato agora Sim Tanto em aspecto Tanto em sabor Bom, vamos lá Molho branco é meu favorito, hein Não é por nada não Tô olhando o prato dos outros Coisa Muito bom Esse polvo Nossa Muito Vamos finalizar nossa refeição Fiz uma sobremesa pra vocês Clássicos da casa Temos uma taça de ganache Com sorvete de creme E frutas Aqui eu tenho um brownie Chocolate 80% cacau Nozes com sorvete de pistache E calda quente Bom, agora vamos pro sorvete Com o brownie, né Com dozes E... Mãe, essa é pra você Porque eu sei que esse é o meu sorvete favorito É de pistache Mois Com doce Com esse sorvete e esse chocolate Tudo a ver Com brownie Combinação perfeita Viva seus momentos Junto com a Vinac Consórcios A Vinac já entregou mais de 90 mil cartas de crédito sem nenhum atraso Tem tradição, é da nossa região e uma das maiores administradoras do Brasil Consórcio não tem juros e nem taxa de adesão Com o crédito Vinac, você compra seu carro à vista Assim fica muito mais fácil negociar Além de tudo isso, a Vinac tem o mascote mais querido de todos Vem conversar com a gente Vinac Consórcios Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos Você que é aluno do ensino fundamental ou médio Pode se tornar um jornalista do Portal Neon Escreva sobre sua cidade, filmes, receitas, música Além de mandar fotos e vídeos Enfim, seja criativo Você vai contar ainda com a ajuda dos jornalistas do Portal Neon E dos professores de sua escola Para participar, entre agora em nosso site E tenha acesso ao edital completo Vem com a gente 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 Galerinha, agora a gente tem outra surpresa para vocês Nós vamos passear de barco pela represa de Igaratá Isso mesmo, Sabine, nesse sol que está muito gostoso, o dia está ótimo para passear E aqui nessa represa de Igaratá, antes era a cidade, mas a represa acabou tomando conta, né? É isso aí, a gente vai conhecer tudo junto com vocês, vamos com a gente A gente vai encontrar o que você pode precisar Se você tem o dinheiro, nós temos o seu disease In the jungle, welcome to the jungle I want you crazy toiesz Na 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 na, nee, nee I, I wanna watch you bleed Welcome to the jungle We're taking it day by day If you want it, you're gonna bleed But it's the price you pay And you're a very sexy girl It's very hard to clean You can take some bright lights But you won't get them for free In the jungle Welcome to the jungle You're my 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 I can't get no Satisfaction I can't get no Satisfaction Cause I tried And I tried And I tried And I tried I can't get no I can't get no Dropping in my car Encerrando mais um passeio aqui Em Igaratá Muito gostoso esse passeio de lanche A gente terminou de um jeitinho fresquinho E queríamos agradecer o Rafael Da Canoa Alta Que propiciou todo esse passeio gostoso pra gente Valeu! Olha, depois de uma atividade radical na água Que nem aquilo, né? A atividade na água da POP E a gente tá com dó A gente tava comentando isso lá no apartamento Que a gente tá muito ansioso pra saber O que que vão servir pra gente A especialidade da casa Aqui tem a fama De servirem vários produtos do mar De ser o prato assim da casa Então vamos ver Olha, trouxe aqui Nossos coquetéis emblemáticos Zim das águas É um coquetel à base de Zim Tanchoeirei Curaçal Blue Suco de abacaxi Esse é o ginger love É a base de gin Suco de limão Xarope de pitaya E chá de pitaya Ai, as cores são lindas São mesmo Tem verão Valeu Obrigada Vamos começar pelo rosa Ai, olha esse verde e azul aqui Muito bom Bom E esse vai pra você, amiga O meu tem um gostinho de hortelã Tem um hortelã aqui, né? Dá um gostinho mais partinho, gostoso Esse daqui com as laranjas secas Dá um gosto diferente E ele chega azul Mas vai ficando Meio verde É, vai mudando de cor Tipo camaleão Muito bonito Muito bonito Que colorido De frutos do mar Olha, o que tem aqui De frutos do mar? Camarões Tem um salmão Mestilhões E tem um lula também Um do prato especial da casa Que eu acho maravilhoso Jesus Cristo Olha o tamanho Nossa, velho sou de camarão da moranga Hummm Nossa, que fruto Chique, hein? Nossa É delicioso É feito com o purê da moranga Creme de leite Cacupiry frutina pra gratinar Acompanho a batata frita Arroz E sempre todos os nossos pratos Acompanhamos Fala Para dar aquele equilíbrio, né? Gosto de ti Obrigada Obrigada Gente, eu amo Minha mãe sempre fez Tamarão na moranga Pra mim É muito bom E difícil de fazer Então, pra encerrar o nosso programa Meon Turismo Temos essa experiência gastronômica Como a nossa diretora prometeu pra gente Desde o início Nós não temos a pretensão De ser um guia turístico Ou um roteiro É isso mesmo O objetivo do programa É a gente mostrar, né? As nossas experiências De acordo com as vivências E também o nosso olhar Eu mesma, por exemplo, não conheço, né? Óbvio, o Brasil inteiro O mundo Mas só de vir aqui pra Igaratá Nossa, deu pra conhecer bem A gente gostou bastante Tenho certeza que vocês vão gostar também Assim, a chegada foi extraordinária A rodovia top Enfim E as experiências gastronômicas Que eu, pessoalmente, adoro Não deixam a desejar Pra nenhum dos melhores restaurantes Das grandes cidades Eu acho que é a parte favorita da Sabine Porque falou tantas vezes Tão gostoso Mas é mesmo, né, gente? Isso é verdade E olha Teve chuva Teve sol Estrela de noite no céu Assim, nada a desejar Foi realmente muito inesquecível Sim, eu amei Igaratá E todas as experiências E experimentem Isso porque foram só dois dias Imaginem uma semana Fica aí, né, pra vocês Um gostinho Bom, um beijo E até o próximo Meão Turismo Tchau 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 Tchau